Ao fim do mundo Cumprir minha missão De sempre falar do amor de Deus A cada coração E semear a esperança Viver a paz Ao fim do mundo Irei a errar Se assim Jesus pedir Sempre consciente Vou seguindo O caminho que escolhi O mundo é tão pequeno Pra mim Cândida Maria de Jesus Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para a luz Que do céu sempre ilumina As nossas vidas Ao fim do mundo Viver a paz Ao fim do mundo Cândida Maria de Jesus Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para a luz Que do céu sempre ilumina As nossas vidas 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 As nossas vidas